O rolo de Gustavo Lima, vamos contar essa história? É a história do quê? Ontem a gente não contou uma parte? Dos direitos autorais? Agora ele se pronunciou e veio. Porque assim, veio o compositor. Faz um resumo, é. 20 milhas, né? 20 milhões. Gustavo Lima chegou, fez a música. Quer dizer, o compositor foi lá, fez a música. Meu amigo embaixador. Meu amigo embaixador que me recebe no camarim. Mas na casa dele. Ainda não fui convidado. Mas vai. E aí o que aconteceu? Ele reivindicou 50% da música e a história foi parar em 20 milhões de reais. E isso o compositor está pedindo. Mas agora o Gustavo Lima, através da sua assessoria de imprensa, se manifestou. E falou que a parceria musical que eles fizeram, esse processo já foi sentenciado. Já foi julgado e extinto em desfavor do compositor. Que interpôs um recurso de apelação e está aguardando um novo julgamento. Isso ocorreu lá na 30ª Vara Civil de Goiânia. E aí eles tentaram passar por uma conciliação, mas essa conciliação também não teve acordo. Aí essa ação foi considerada extinta pela justiça, por falta de provas. Só que aí o compositor entrou de novo na justiça com recurso no Tribunal de Justiça contra essa decisão. E aí em relação às acusações do compositor, a assessoria de imprensa do Gustavo Lima falou que as afirmações são infundadas, Sônia Abrão. Ou seja, agora a gente tem a outra parte, é mais um problema que está rolando na justiça, vai passar por mais um bocado de tempo e tudo que for acontecendo, evidentemente que a gente fala aqui na Tarde é Sua.